Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim um coração apaixonado por você Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida? Ah, que foi embora mas que vai voltar pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, que pena o meu coração não é mais meu mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi e nem quis saber se estava frio Eu achei cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Ah, eu achei cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim E até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim O meu coração Já estava aposentado 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 Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo Tudo se transformou Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim Pero No Se essential Eu não sei еру Mas Eu Meu Bom Eu Obrigado.